Olá, minhas amoras lindas, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal negra.comarte. Minha gente, que céu é esse? Que céu mais lindo, o céu nesse Goiás, ave maria. Eu acho que Deus além de ser brasileiro, minha gente, ele é goiano, viu? Fiquem com inveja não, porque ô Goiás que tem benção. Gente, o que que acontece? Eu vim mostrar pra vocês aqui o resultado da arrumação do lote, que eu combinei que voltaria pra mostrar pra vocês. Não é tão arrumada assim não, que ainda tem umas coisas que a gente ainda não conseguiu consumir daqui, sabe? Essa mangueira vai parar no lixo, que vai ter uma nova, essas rodas vão virar suporte pra mangueira, esse balde tá com um negócio de tinta que a gente pintou o banheiro, então ainda não tá 100% não, mas vai ficar, em nome de Jesus. E aí, minha gente, ó, eu juntei essa, esse, arrumei até uma discussão com marido, mãe e padrasto, por causa dessa estrutura de ferro que eu catei aqui na, aqui nas proximidades da minha casa aqui. O pessoal jogou ela e eu catei e guardei, eu falei, ela vai ter utilidade pra mim. Eu queria colocar ela pendurada no muro, atrepada, mas essa carniça desse muro não aguenta peso. Então ela ficou assim mesmo, apoiada. E aí aqui, ó, eu consegui colocar todas as minhas plantas, olha só que maravilha essa Jade que tá. Amo, amo, amo. Suculentas, chazinho, pimenta. Aqui tem as que estão, ó, aqui é uma trepadeira, aqui também é uma trepadeira de boia que eu adoro. Suculentas. E aí, minha gente, juntei, isso aqui é uma rosinha muito singela, muito bonitinha. Fui juntando isso aqui, olha aí, o que que é isso? Abóbora. Isso aqui é um lugar, por acaso, pra crescer um pé de abóbora? Dentro do meu vaso? Não, né? Mas enfim, gente, onze horas, amo. Suculentas também. E aí, ó, consegui juntar todas elas num lugar só. Essa aqui é uma roseira que eu ganhei do vizinho aqui, que diz que dá rosas gigantes, maravilhosas. Não vejo a hora dela florir. E aí, consegui colocar todas aqui, gente, onze horas. Tenho paixão por elas. Paixão por onze horas. Esse aqui é um pé de arruda que não vai pra frente nunca. Mas enfim. Esse aqui é um pezinho de onze horas que eu comprei, que tem todas as cores de onze horas num pé só. Eu acho incrível. Usa a miocuca que o moço jogou cimento. E aí foi. Isso aqui, deixa eu ver se tá seco. Porque tá tão feio, hein? O que que foi, amiga? Aí, minha gente, como eu não consegui colocar nada no muro, ao menos uma gavetinha de aço que eu acabei jogada por aí, eu coloquei. Ali também são onze horas nessas botinas feias que eu roubei do meu padrasto. Roubei nada, porque ele tava botando no lixo e eu não resisti. E aqui, ó, também são onze horas. Não resisti de colocar elas aí. Aqui, quando eu mostrei pra vocês, eu tinha feito a calçada, porém ainda não tinha colocado grama. Gente, grama é o trem mais fácil do mundo de pegar, de você plantar. Mas se tiver na época de chuva, é mais fácil, viu? Um pouquinho mais fácil. Esse pau aqui, ó. Eu cheguei na casa da minha mãe lá. Meu padrasto tava com esse pau com motosserra na mão pra cortar, pra botar no fogo. Veja, minha gente, eu falei, para! Para tudo! Que eu vou levar esse pau pra mim, eu vou fazer uma escultura com ele. E aí, o que que eu fiz? Coloquei um cimento, botei num balde. Literalmente, plantei ele no cimento e consegui fazer essa estrutura assim, que ele ficou durinho, pra eu poder colocar essas plantas. Aí, ó, essas embalagenzinhas aqui, ó, passei um dia desse, mas marido tinha uma caixa cheia delas numa porta, não sei aonde lá na cidade, a gente carregou. E olha como é que ficou bonitinho, parecendo uns vasinhos de verdade pra colocar as suculentas penduradas aqui. As suculentas estão cada vez mais bonitinhas, cada vez mais charmosinhas aqui no sol. E aí, minha gente, é, consegui fazer esse ambiente, aqui é o que eu chamo de barducha. A ducha tá ali. E coloquei essa mesinha, essa mesinha eu vou contar pra vocês depois como é que foi a história dela. E coloquei essa planta aqui, que eu já tinha mostrado pra vocês num ao vivo. E aí, continuou aqui, continuou a mesma coisa, né? Mas, ganhou mais esse vaso gigante, que a gente colocou um tanto de suculentas maravilhosas, e elas tão aí, progredindo. Aquele ali, ó, ele vai ganhar várias 11 horas. Esse aqui também é 11 horas, ó, tá feinha já. E aí, gente, ficou assim, desse jeito. Quintal, mais ou menos, ali, aquele canto ali também é um canto que eu não consegui resolver ainda, ó. Então, aqui, esse ano, em nome de Jesus, a gente vai puxar ele de serviço pra cá, e esse bagunheiro vai ter que sair daqui, essa geladeira do meu padrasto. E aqui, o nosso banheirinho, que fizemos um dia desse. Vou mostrar pra vocês por dentro. E aí, ficou assim, a arrumação do quintal. Simples, porém, cada coisa no seu canto, cada um no seu quadrado. E eu gostei muito, principalmente dessa areazinha, desse pedacinho aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu respondo todo mundo, viu? E vem com a gente. Bora, bora, bora fazer arte. Olha que coisa linda que eu acho isso, meu Deus. Beijo no seu coração, fica com Deus. Fui.